Oi pessoal, Fernando Augusto aqui, coach especialista em mercado odontológico, vídeo 146 do desafio de 365 dias. Pessoal, hoje eu queria dar mais uma dica de como você precificar os seus serviços, tá? Você dentista vendendo para o paciente, você protético vendendo para o dentista e você que é vendedor vendendo para protéticos e dentistas, enfim, tá? Recentemente eu tive que trocar, fazer um conserto no meu computador e eu tive que trocar a bateria e o HD, tá? E aí eu fui em duas lojas, em uma loja eles falaram assim, ó, Fernando, vai custar R$1.300 para você trocar a bateria e o HD. E na outra loja eles falaram assim, ó, você vai pagar R$600 na bateria e R$650 no HD, tá? Na hora, né, o que me pareceu que eu ia gastar mais foi aquela que me ofereceu, que me deu duas coisas que eu teria que fazer, tá? A outra deu R$1.300 no preço cheio e a outra R$600, R$650, tá? Era R$50 mais barato, mas a primeira impressão é que a que me deu duas coisas para eu fazer soou mais caro. Se eu não parasse para pensar, pode ser que eu teria fechado com a outra de R$1.300 simplesmente porque ela ofereceu só uma coisa. Então eu costumo comparar quando a gente vai fazer manutenção no carro, que você chega na oficina, você vai só para trocar a pastilha de freio e aí o cara começa a pôr pastilha de freio, filtro de óleo, filtro de ar, filtro não sei do que e aí você vai vendo ele clicando e vai só aumentando o número de valores que você vai ter que pagar, tá? Então se você não quiser assustar o teu paciente, o teu cliente, dê o preço fechado. Se ele pedir, daí você destrincha o que é o valor de cada item, tá? Mas você entregando tudo item a item assusta a pessoa, tá? E às vezes ela vai fechar com outro que às vezes é até mais caro, só que a pessoa deu uma opção só, tá bom? Então fica aí essa dica, esse vídeo fica por aqui, espero de verdade que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreve lá no canal Fernando Augusto Coutinho no YouTube e deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! E aí